Felipe, Felipe, vem Felipe, olha isso, Felipe, rápido, 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 deixa, 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 deixa eu utilizar tudo. Olha só, do nada, galera, do nada, eu tava ali no cinema e um monte de face apareceu. Eu tava no estúdio, o que eles tão fazendo? Eles tão se aproximando, quando se faz isso, eles invadem. Gente, o face deu ordem, esse face deu ordem. Ele deu ordem, ele tá ordenando, esse peçou ordenando. Felipe, Felipe, você trampou, você trampou, Felipe, você quebrou a porta. Felipe, Felipe, quebrou a porta. Rápido, ai meu Deus, eu não quero morrer. Caio no chão, deve ter quebrado o chão também, tá? Porque aquele negócio é muito pesado. Sério, Caio, deve ter quebrado o chão. Aham. E agora? Gente, a gente tá batendo. A gente vai sair, você tá aqui. Boa, boa, boa. Eu vou abrir só um pouco, depois eu taca. Ah, isso aqui é aquele negócio de cheiro. Vai, tá? Um, dois, três, vai, 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 vai. Não tem. Pode levar, levar. Cadê? 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 Gente, vamos entrar por ali. Meu Deus. O que aconteceu? Eles apagaram a luz da casa. Eles apagaram a luz. Mas lá fora tá com luz, galera. Tem que pegar a lantern. Eles apagaram pela cozinha. Eles estão na cozinha, ó. Tem uma cozinha aqui, a lantern. Gente, é melhor. Vamos entrar cada dia que tem. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Ela tá ruim, ela tá ruim. Ela tá ruim. Eu vou atacar o cliente. Eu tô atacando o cliente. Vem que eu vou atacar, Glendy! Aqui, tá! Rafa! 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 Rafa, sai daí! Rafa, sai daí! Sai daí, Rafa! Meu Deus, menino! Rafa, Rafa! Rafa, Rafa! Rafa, você pega! Rafa! Vem, Rafa! Vem, Rafa! 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 Vem, vem, vem! Entra! Entra, entra, entra! Rafa, não fecha! Vem! Tanto papo, Glendy! Vem! Aquela é isso, gente! Não é não! Gente, ali tá aberto! Tá quebrada a porta! Não tem nem como trancar! Gente, vamos fazer o quê? Estou, estou, ó! Essa casa tá com cheiro de secar! Tá com cheiro de frio aí! Larga isso, meu amor! Larga isso! Você tá te atrapalhando! Caramba, tá tendo alergia! Isso aqui me salvou! Você tá ficando muito perto deles, pô! É, eu vou tentar mesmo! Eu vou atacar a água melhor! A água? Eu tô bem barulhada! Não, que água aqui, amor? Gente, a gente tá... Eu tô cansada! De ficar correndo! Vou atacar! Quem vier vai tomar, Cleide! Gente, ali tá aberto! A gente tem que preparar pra sair por aqui! Será que tem um no cinema? Gente, é melhor que a gente separar! Eu vou pegar o meu celular pra filmar! Gente! Não, não! Não separa nenhum! Subir? Não sei, gente! Pega o Cleide mesmo! Eu queria algumas coisas também! Eu queria pra cozinha pegar o extintor! Será que dá? Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Arma lá atrás! Vamos tentar! Arminha d'água! Vamos tentar! Cuidado rápido! Pelo amor de Deus! Cuidado! Eles apagaram a luz da casa toda! Mas eles acenderam! É! Ali! Olha ali! Eles estão ali! Eles estão ali! Eles estão ali! Eles acham que a gente não tá vendo eles? A gente tá vendo vocês! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sai! 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 Rafa! 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 Vem! Rafa! Ele tá! Ele foi pra lá! Eu vi ele pra... Ele não me viu! Eu tava aqui! Ele não me viu! É sério! Gente, dá água rápido! Pega rápido! Pega rápido! Gente! Rafa! Ele tava aqui, ó! Eu fechei a porta! Ele veio aqui por fora! 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 Ele tá indo! Ele tá indo! Meu Deus! Ele não tá vendo! Como é essa? Me dá uma! Me dá uma, Rafa! Eu tava aqui! Eu tava aqui! Eu fechei a porta! Ele ficou tentando pegar com o braço! Eu soltei a porta! Vim pra cá! Eu soltei a porta! Não! Atrapalha a visão! Porque ele já tem... A máscara já atrapalha! É! Eles não deram nenhuma pista até agora! Nenhuma! Nada! Nada! Gente! Isso aqui vai funcionar muito! A gente tem que tacar na cara! Cuidado, Felipe! Você machucou? Não! A gente fosse um bicho! Oh! Shhh! Não é isso! Vamos lá! Achei! 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 Vem! 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 Sai daí! Sai daí, Rafa! Sai daí! Sai daí! Rafa! Sai dai Rafa! Sai daí Rafa! Vai pro outro lado! Paga pro outro lado! Paga ele pro outro lado! Cadê ele? Vai atrás dele! Vamo atrás dele! Vamo atrás dele! Tá caindo! Sai daí, Rafa, sai daí Rafa, tá muito perto Sai, sai, Rafa Expulsa ele, expulsa ele Vem, Rafa, dá pra cima Vai, vamo, vamo Tem pincel em cima Tem pincel em cima Vem, vem, vem Vem, vem Eu não vou conseguir Vem, Rafa Vem, Rafa, corre, solta, corre Vem, vem Fude, vim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tem pincel em cima Tem pincel em cima Eu vi Eu vi que tem pincel em cima Tem pincel em cima Rafa, vem, vem, rápido Ele caiu, ele caiu Ele caiu Tem pincel em cima, vai tomar água Fecha, meu Deus Eles estão tacando coisa, gente Fecha É álcool É álcool, isso é álcool Tranca a porta, tranca a porta Rafa, você é um absurdo Estou cansada Você viu? Pelo amor de Deus, estou cansada A porta não está trancando Não está Deixa eu ficar segurando Segura aqui, Sérgio Não estou bem Essa caraca não tornaram Essa caraca na minha cara Cara, gente A sorte é que eu estou de óculos Zanhei no meu olho Eu vou encher mais, eu vou encher mais Cara, o lance é esse Acertar água no rosto deles É Eles não conseguem ver Vai lá atrás da Rafa, vai, vai, vai Gente, uma pista Rafa, Rafa, Rafa Ai, meu Deus, gente Sérgio, uma pista Jogaram uma pista Rafa, pista, Rafa O que está escrito? Deixa eu fechar a água Deixa eu fechar a água Ferrou, ferrou Vá para o local Onde vocês têm mais medo Vá para o local Onde vocês têm mais medo Mas por que a pista está roxa? Não faço ideia Não sei Será que é por causa da sua blusa? Deve ser Só porque é roxa Você quer pegar o Luiz hoje Quer pegar o Luiz hoje Luiz, é você Será que ele vai pegar? Acho que sim, gente A gente quer pegar o Luiz Como que eles vão saber Que eu estou com a blusa roxa? É verdade Será que pelos stories? Pode ser Você gravou vários stories hoje Gente, vai para o lugar Onde a gente tem mais medo É de onde? É o sótão ou é a casinha? Eu acho que Ou é o sótão ou é a casinha A gente tem aqui nos dois O local que a gente tem mais medo O sótão e a casinha Eu não sei Não, gente, é um só O local é um só Eu não sei, mas qual é? É o sótão ou é a casinha? A gente não sabe qual é Tem mais medo do que? Eu tenho mais medo da casinha Eu tenho mais... Caraca, os barulhos que estão fazendo aqui Gente, vai ter que arragar com balde Meu Deus Eles apagaram a luz de novo Está tudo apagado Está tudo apagado Mas qual que é o seu lugar que tem mais medo? É o sótão, eu acho Eu também tenho medo da casinha Eu também tenho medo da casinha Eu tinha medo da casinha, mas a gente está mais perto do sótão É melhor a gente... É melhor a gente... Gente, estou com muita vontade A gente não dá tempo, né? De ir no banheiro, né? Não dá, não dá Vamos lá, Rafa Olha só, a gente pode tentar ir embora também O que vocês acham? Não, eu acho que a gente tem que enfrentar Não Você acha que a gente pode ir embora, sério Não, eu não vou Eu vou ficar, eu vou enfrentar Até acabar a água aqui Eu vou enfrentar E se eu tiver que tacar eles na piscina Eu vou atacar, tá? Então a gente já trova A gente vai para o sótão, né? Sótão E eles trancaram a gente Eles trancaram Eles travaram a porta Que faca Puxa! Puxa! Atira neles! Ativa neles! Vai, vai! Tá muito forte! Vai! Solta! Vamos! Travar a porta Travar a porta Desça É alguém puxar Desça, desça A gente fica aqui, traga a porta Não, não A gente fica aqui não Eles botaram um guia Eles abriram! Abriu! Abriu? Rafa, cuidado É a armadilha É a armadilha Tem uma coisa estranha aqui Tem uma coisa bizarra aqui Tem uma luz bizarra aqui Desacenderam a luz bizarra aqui O que é isso? O que é isso? Foi onde isso? Gente, não vai ter um salemático Ela conseguiu Vem, vem, Rafa! Vem, Rafa! Vem, vem, vem! Pelo amor de Deus! Rafa, Rafa! Cadê a Rafa? Rafa, vem, Rafa! Eles vão cabra na casa Eu não vou deixar Vem, Rafa, vem! Eu vou impedir Mandei o plano Tá, vai ter perto Eu tô falando Vai ter perto Vem, vem! Olha só o que a gente está fazendo Gente, a Rafa está louca hoje Olha só Ali, olha só o que eu estou fazendo Gente, vai na rua Eu não vou atrás dela, não Rafa! Eu vou atrás dele Não vai, vem pra cá Não Vem, Rafa! Eles são os filhos de três Stephanie, ferrou Ferrou, vem Vem, Rafa! Vem, Rafa! Deixa eu ver ali Vem, Rafa! Vamos! bisschen, Fui! Desculpe島 Chega aqui! Rafa! Rafa! Cara! Rafa! ri dihava! Pera! 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 Crap! Corre! Corre Rafa! Sai de perto deles! Sai de perto deles Rafa! Vem! Ele tá com muita raiva! Ele tá com raiva de mim! Joga na piscina! Meu Deus! Meu Deus! A Rafa forrou na piscina! Rafa! Vem 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 Rafa! Gente a Rafa tá na piscina! Meu Deus me viu! Me viu! Me viu! Rafa! Sai de perto! Eu já sei! Eu já sei! Me viu! Me viu! Me viu! Me viu! Me viu! Me viu! Eu já tá filmando! Joga ele na piscina! Meu Deus! Vem Rafa! Vem Rafa! Vem Rafa! Vem Rafa! Vem! Rafa! Vem! Eu vou cair! Eu vou cair! Vem! Eu tô com muita raiva! Merce ali! Merce ali! Merce ali! Rápido! Vem! Vem Rafa! Vem! Merce ali! Merce ali! Merco! Merce ali! Merce ali! Merce ali! Merce ali! Merce ali! Merce ali! Estraga! Gente, o que aconteceu? Meu Deus! Eu tava procurando essas dali! Gente! Gente, gente Eu precisei pular na piscina Porque eles me acertaram Eles me acertaram Estou aqui Eles estão aqui no casinho Gente, eu resolvi enfrentar o Face E parece que ele ficou com muita raiva de mim No outro jogo, vocês sabem que eles tentaram me pegar E agora eu preciso ficar com muita raiva, muita raiva Eu vou ver se ele está aqui Rafa, sai daí, Rafa Sai daí, tem peixe aí Segura a porta, segura a porta Gente, eu não tinha peixe aqui Que barulho foi esse, então? Eu não sei, caiu Foi aqui dentro Caiu do nada Caiu do nada? Gente, onde é que eu estou? Estébio, segura a porta, segura a porta Ele está me abrindo tudo, filho Mas ele está tirando a mansão Eu não sei tudo isso Caraca, você está doida, Rafa Você está doida Você podia ter perdido Não, agora eu vou enfrentar Eu vou enfrentar Não é só porque você foi quase pega Porque está no jogo ainda Você faz isso, segura a porta Eu vou enfrentar Eles me puxaram com muita força Quando eu fui pega Eles me tentaram muito mal Eu vou enfrentar Já sei, já sei Segura, segura, segura Rafa Vai, vai, vai Fecha, fecha, Rafa Meu Deus, fecha Ai, Rafa Ai, Rafa Ai, Rafa Ai, fechei, fechei, fechei Vai, vai Vem pra tu ver Vem pra tu ver Vem, vem Vem, vem Vem, já segurou Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Gente, pelo amor de Deus, o jogo se mora Por favor Vem, por favor Vem, eu tô na essa Gente, pelo amor de Deus, o jogo se mora Hoje não dá, hoje não dá Hoje não dá Hoje não dá, hoje não dá Eles tão querendo acabar com o jogo Eles querem me pegar, eles querem me pegar Eles querem me pegar, que a pista tá roxa Não dá Ó, a gente vai pra sala Não, gente, isso é um absurdo A gente vai pra sala Vem, vambora, vambora Pega a chave do carro e vai embora Hoje não dá, vamos Vambora, vambora Eu vou por fora, não, desculpa Eu vou por fora com a Rafa Eu conto vocês no carro Vai ser no seu carro Hoje vai no seu carro Não, acho que a gente não pode se separar mais Eles tão juntando na Rafa Vamos junto Que isso Vai quebrar a mansão Depois vocês não vão consertar Ok? Vamos, vamos, vamos Gente, avisa aqui, avisa aqui Será que tá aí ainda? Não, não tem visto não Vem, vem, vem Meu Deus, vem, vem Escutou, escutou Ali, ali Vem, Rafa, vem 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 Vem, Rafa, fecha, fecha, fecha Tá vindo aqui, Rafa Tá vindo aqui, Rafa Acabou, boa Vem, Rafa, vem Gente, a gente tá esquecendo Vem, Rafa, sai daí, Rafa Vem pra cá Vem pra cá, Rafa, vem Ferrou, ferrou Ferrou Meu Deus, ele viu Que isso É o guardião É o guardião É o guardião Que isso? Olha ele, olha ele Será que ele vai atacar a gente? Cadê? Cadê ele? Ele mandou todo mundo embora Fecha, fecha Eu tô com medo dele Eu tô com medo dele Eu tô com medo dele Vai correr Rafa, Rafa Eu tô com medo dele Eu tô com medo de medo Ele tem uma pista Ele tem uma pista Ele jogou a pista Ele tá indo embora Ele tá indo embora Gente, eu já me desculpado Vou rolar Gente, eu rolei um pouco a pista Porque eu tô tudo Cuidado, foi mal Mas acho que dá Gente, acho que dá pra ler Cuidado, cuidado Cuidado, eu rolei muito Desculpa Desculpa O guardião Está de volta Não tem um medo Guardião 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 É isso, é isso É, o face, face Não tem mais face aqui Eles expulsaram Você viu o de expulsando o face? Eu vi Ele expulsou o face Ele expulsou mesmo Gente, vai fazer volta Gente, então deixa muito like Pro guardião aparecer mais vezes Por isso que as pistas Estavam com Com roxas Com roxa É verdade Não era você Era o guardião Estou achando que era a minha roupa Que eles queriam me pegar O guardião tava dando as pistas pra gente Caramba, que legal Galera Então baixa a meta de 100 mil likes Pro face guardião aparecer de novo e salvar a gente Não, se inscreve aí no canal também Comenta a hashtag Face guardião Pra ele voltar Sei lá, porque foi muito bom Ele salvou a gente hoje Eu não tô vendo mais nenhum face aqui Ele salvou muito, gente Parece que ele mandou todos embora Vocês viram como o face correu? Ele ficou com medo Ficou com medo O face normal laranja, né? Nossa, todos ficaram com muito medo Então deixa muito like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo do face Lembrando que o vídeo do face Sai segunda-feira Não, e a gente tá bem aqui agora Caso apareça algum face de novo A gente vai voltar a filmar Mas a gente tá de boa Isso aí, gente Segunda-feira às 6 horas, tá? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau